Aí galera, bom dia, bom dia, terça-feira hoje, dia 16 de fevereiro de 2016 Ó, pra quem nunca viu um automóvel Scania, ali ó Só um Scania, aquele que tá dando sinal lá, etc, tá lá Sai do caminhãozinho, vou ver se consigo chegar mais perto dele pra vocês verem o símbolo da Saab Ah, aqui eu vou pegar aqui lá, hein, não tem jeito não, hein É muito rápido Vamos aqui na autoestrada, sentido Genebra Hoje tá um dia bonito, vai fazer um dia bonito de sol Os caminhões parados nos postos ali, né Nas empresas pra descarregar Mas acho que é uma balança ali, parece parada mesmo Acho que não tem balança pra cá Olha os brutos lá do outro lado, ó Temperatura de 3 graus 110 Vamos dar daqui a 120 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 Tá um vento muito forte Deixa eu balançar o carro Não aparenta Mas o vácuo Tá muito forte O asfalto como eu falei nos vídeos anteriores Não tem nada de excepcional Mas é um asfalto bom Não tem remendo, não tem buraco Quando eles trocam, trocam tudo Não fico fazendo remendinho de buraco não É um asfalto feito com material bom Com uma qualidade boa Pra daí não ficar arrebentando à toa Ó, a Genebra é quarenta e dois quilômetros Passar esses caminhão aqui Tá um pouquinho aqui Meio vaziozão, hein Muito DAF pra cá Esse DAF 460 Tem muito aqui É uma região bastante cultiva aí de fruta, uva, maçã Que tudo um pouco aí, ó Essas encostas aí Esses casarões aí, ó Que vocês podem ver lá em cima É tudo casa de fazenda Desses famílias antigas, né Que plantam aí Moram Isso aqui no Primavera, verão Deve ficar muito bonito aqui Tudo verdinho Com fruta A neve que fez... No sábado, final da semana Aí derreteu tudo Que choveu muito Não tem mais nada Foi ótimo Assim, derreteu tudo Não tem mais nada Beleza galera Só fazer um pedacinho pra vocês verem um pouquinho Da autoestrada aqui E das encostas Aqui o nome é La Costa Um paredão Desejar pra vocês aí Uma ótima terça-feira pra todo mundo aí Tudo de bom Foi